Para tudo que eu cheguei, quero ver o chão tremer Toca a viola, puxa o pole, faz meu coração ferver Eu cheguei pra comandar, agitar esse bailão Eu não saio dessa festa sem uma nova paixão Tô feliz pra toda a vida, hoje eu vou cair na farra Vou dançar a noite inteira, ouvindo barra da saia O povão que tá lá fora fica doido pra entrar Eu falei pra para tudo que eu acabei de chegar Para tudo que eu cheguei, quero ver o chão tremer Toca a viola, puxa o pole, faz meu coração ferver Eu cheguei pra comandar, agitar esse bailão Eu não saio dessa festa sem uma nova paixão No gemido da sanfona vou querer me apaixonar Vou cair na brincadeira, quero ver o sol raiar O povão que tá lá fora fica doido pra entrar Eu falei pra para tudo que eu acabei de chegar Para tudo que eu cheguei, quero ver o chão tremer Toca a viola, puxa o pole, faz meu coração ferver Eu cheguei pra comandar, agitar esse bailão Eu não saio dessa festa sem uma nova paixão Para tudo que eu cheguei, quero ver o chão tremer Toca a viola, puxa o pole, faz meu coração ferver Eu cheguei pra comandar, agitar esse bailão Eu não saio dessa festa sem uma nova paixão Tô feliz pra toda vida, hoje eu vou cair na farra Vou dançar a noite inteira, ouvindo barra da saia O povão que tá lá fora fica doido pra entrar Eu falei pra para tudo que eu acabei de chegar Para tudo que eu cheguei, quero ver o chão tremer Toca a viola, puxa o pole, faz meu coração ferver Eu cheguei pra comandar, agitar esse bailão Eu não saio dessa festa sem uma nova paixão Eita! Mas chegaram parando tudo mesmo! Chegamos pra parar! Boa tarde! Prazer em te conhecer! Ai, que gostoso trabalhar com mulheres, não é? Uma delícia! Qual a melhor parte de ter uma banda assim só com mulheres? Olha, a melhor parte, eu acho que a gente se entende nas coisas... Aquela brincadeira, né? Até que a gente fez nos bastidores, vocês não sabem Mas as meninas sempre perguntam pra gente, né? Nossa, barra da saia, barra da saia, né meninas? Por que barra da saia se vocês vêm de calça? No caso elas, eu tô de saia Aí eu sempre falo, poxa, mas o biquíni cavadão vende biquíni? Não vende! Adorei! Isso é coisa de mulher! Adorei, é! E a outra que pergunta, vocês são casadas? A gente responde, nós somos... Amigas! Pronto! Coisa de mulher, só a mulher entende, né? Exatamente, exatamente Você acha que a gente tá assim no momento que a gente gosta de estar juntas? Porque durante muito tempo tinha aquela história que era difícil trabalhar com mulher Que mulher compete entre si Essas bobagens todas que a gente hoje sabe que não tem nada a ver Você acha que a gente tá num outro momento assim de ter prazer em estarmos juntas entre mulheres? Bom, primeiro eu acho que é difícil conviver com pessoas Ai, arrasou, Adriana Começa por aí, é o nosso aprendizado aqui, né? Independente do gênero Independente, é difícil conviver com gente Perfeito Agora, com mulheres, se você tiver afinidade como é o nosso caso, é maravilhoso Se você não tiver afinidade como é o caso que você tem com pessoas Às vezes você não tem com um com o outro, você não tem como trabalhar junto Então é, respeito, afinidade e se divertir, né meninas? A gente aqui se diverte, trabalha e se diverte Eu ia falar, é tão evidente que vocês estão se divertindo E a troca de olhares, tem uma cumplicidade Tem uma palavra que às vezes a gente usa, evita usar porque pode parecer difícil Que se chama sororidade Que é assim, essa empatia entre as mulheres, né? Sim, nós temos Prazer de estar juntas e tal Quanto tempo juntas? Com essa formação, Adriana? Ah, com essa formação nós já estamos Quer dizer que cada uma foi chegando há um tempo Mas são mais de cinco anos Ah, já? Já da mudança, né? Então já dá pra se conhecer Já dá pra saber que tem empatia É, não, já dá pra entender o olhar Né, eu trocou o olhar, já sabe o que a outra quer dizer É que a gente tem piada entre a gente, né? A gente tem piadas de bastidores Por exemplo, a gente tem um jeito de dançar que é de cada uma Eu comecei o programa, ela já olhou e falou Que remelexo, já acabou Eu já rio Adriana falou isso pra você? Maravilhosa no começo Aqui? E olha, a gente nem percebe, né? É que eu tava aqui, eu sou assim, ó Que remelexo Eu me acabei, me dando tudo de mim aqui Que remelexo Que gostoso, que gostoso Posso? Fale Parabéns, tá? Ah, minha flor, muito obrigada Que você tenha uma caminhada linda Muito obrigada Esse programa é abençoado, é nossa casa É abençoado esse programa, concordo A gente, a história da Barra da Saia com mulheres caminha junto Que legal Então a gente deseja todo o amor e sucesso pra você Ah, eu até me arrepiei, olha, eu me arrepiei mesmo Esse programa é abençoado, eu tô muito feliz de estar aqui Muito feliz de receber vocês Que bem Posso pedir mais uma? Sim, bora Então vai, toca o que vocês quiserem Vamos, aproveitando que hoje é aniversário de São Paulo Sim Vamos tocar a música de uma mulher Isso Muito importante Pra São Paulo e pra música caipira Inesita? Inesita Ah, jura? Amo Inesita Bora de Inesita Barroso A marvada pinga é que eu me atrapalho Eu entro na vendeja do meu traio Eu pego no copo e dali não saio Alimei meu bebo, alimei meu carro Só pra carregar é que eu dou um trabalho Iulai Oi, ilai Vá-lido me disse, ele me falou Largue a bebe, bebe, peço por favor Pra usar de homem eu nunca devo valor Eu bebo com só quente, faz friar o calor E bebo de noite pra fazer sua dor, oi lái O marido me disse, larga de beber, eu disse pra ele, larga de trele Pois quem se embriaga não é voz no seu, com a caninha ele combateu Só largou da pinga quando eu morrer, oi lái Cada vez que eu caio, caio diferente, me eu sou pra trás e caio pra frente Caio devagar, caio de repente, vou dor e curro o fio, vou diretamente Mas se andou de pinga, eu caio contente, oi lái Eu bebo da pinga porque gosto dela, eu bebo da branca, bebo da amarela Bebo nos copos, bebo na tigela e bebo temperada com grama e canela Seja qualquer tempo, vai pinga na guela, oi lái Eu fui numa festa no Rio de Itê Eu fui lá chegando no amanhecer Já me deram pinga pra eu beber Já me deram pinga pra eu beber, tava sem beber Eu bebi demais e fiquei mamada Eu caí no chão e fiquei deitada Ai, eu fui pra casa, de braço andado Ai, de braço andado, com dois andados É muito obrigado Mas olha, Inesita, que mulherão dá Que há muito tempo atrás Há muito tempo atrás falando que ficou mamada, que bebe sim Não que a gente esteja incentivando as pessoas a beberem Mas autêntica Autêntica E ele abriu esse caminho aí, né? Com outras tão fortes quanto fizeram essa história E que depois nós também aprendemos muito Sem dúvida Aprendemos até hoje, né? De observá-las e tal As irmãs Galvão Eu ia falar, mas eu não quis antecipar As irmãs Galvão Então eu tava me coçando aqui Mas aí não posso falar Será que eu posso? Mas elas que são maravilhosas De quem nós sempre olhamos, nos orgulhamos E daqui a pouco elas vão estar aqui com vocês Primeiro elas vão ficar sozinhas Porque a gente gosta das duas E depois todo mundo junto E depois a gente, então, na hora que estiver junto A gente conta uma surpresa nossa Ah, é? É, Barra da Saia e irmãs Galvão Tem uma surpresa Eu que sou curiosa Tem, tia Eu sou cantora também Se precisar de outra É outra referência Ah, eu acho que ficaria ótimo aqui A gente vai deixar todo mundo de surpresa Quando a gente estiver juntas A gente pode botar uma bota no pé Só tá faltando a bota O resto tá ótimo Olha que eu não tinha anotado Você sabe tocar assim com o patinho do saxofoner É um começo Saxofoner? Saxofoner? É esse aí É um instrumento novo É esse instrumento aqui É o saxofoner-fona Por favor Saxofoner-fona É uma sanfona, é isso? Pode ser uma sanfona, um acordeon Uma gaita no sul Eu chamo de acordeon Eu não sabia que era a mesma coisa É a mesma coisa É tudo a mesma coisa Você toca piano também ou não? Toco piano também Normalmente quem toca piano toca sanfona É, é um caminho, né? Um bom caminho, um bom caminho Ah, a Serlina toca piano Então você toca sanfona também? Saxofona? Será que eu não posso tocar isso? É saxofona Ai, quero ver Ai, posso? Ai, quero ver Pode não, pega Ai, que lindo É assim que nasce uma sanfoneira Ah, é? Parece um costeiro de escola de samba Olha, já vi que já puxou um acorde aí, né? Cadê o... Mas cadê o teclado? O teclado tá aqui Pro som só isso tem que abrir o fone Acaixa a mão aqui, encaixou Por dentro? Serlina, aqui é o microfone, ó Se precisar É, vou ajudar, né? Tá começando agora Mas eu não tô vendo as nossas Cadê o dó? Tá começando agora, né? Ah, tô vendo Ah, o dó tá aqui Tá E o dedilhado? Você faz... Como que você faz o dedilhado? Porque no piano a gente faz assim O mesmo Na escala de dó você vai fazer o mesmo Ah, é? Ah, aqui não precisa segurar Não Já tô me achando Vou fazer parte da banda Agora somos um quinteto, gente Anúncio Nacional, a agenda está aberta Cadê o Mi? Cadê o Mi? Agora toca as a branca Cadê o Mi? É tango? O que é isso? É o tango? Tá ouvindo? Tamo Eu tô tentando tocar tico-tico no fubá Que é Mi, Ré, Mi, Fá, Mi, Lá Mi, Ré, Mi, Fá, Mi Eu vi Olha só Mi, Ré, Mi, Fá, Mi, Ré Oi? É Adorei Eu vou de cantor Ela vai no saxofone Como que você faz com as costas? Eu brinco, eu falo que é quase com uma gestação a vida inteira, né? Exatamente Nunca tenho bebê Você é engravida, mas nunca nasce Pesa aqui pra frente? Pesa Essa ainda é levinha Essa é levinha E como é que você faz com dor nas costas? Tô com medo de deixar cair esse instrumento Pilates A Regina, você vê a Adriana nas viagens, tá com o elástico Ela tem que cuidar, ela tem que cuidar, porque é muito pesado Eu faço exercício na estrada, eu levo os elásticos, faço pilates, faço musculação Ai, eu adorei, que instrumento lindo Eu sou patrocinada dessa marca e essa foi feita especialmente pra mim Ah, é? Eu sou a única patrocinada dessa Ré, 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 Ré No Brasil, ela é uma empresa alemã Ré, 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 Ré Ré, Ré Ela é uma empresa alemã, chama Roner, ela patrocina Steve Wonder, Bob Dylan, Iron Maiden E aqui no Brasil, Adriana Sanches Olha, palmas pra Ré, 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 Ré Olha, gente, se vê outra coisa Daqui a pouco a gente volta, então, homenageando as nossas maravilhosas Isso, os irmãos Galvão que daqui a pouco estão aqui com a gente Vamos bater papo, turminha? Vamos lá Dá licenças, menina, nós já volta, viu? Você arrasou na sua surpresa, viu? Depois eu esqueci, não Quais, 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 Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jasana Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã Não posso Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jasana Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E além disso, mulher Nem tem outra coisa Meu amor não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra morar Sou filho único Tenho minha casa pra morar Quais, 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 quais... Vais querido, pois querido, pois querido Liva! Parabéns, Sopar Só no sapatinho Só no sapatinho Eu adorei a dancinha E adorei a alteração que vocês fizeram na letra Meu amor não dorme Enquanto eu não chegar Não é a mãe, é o amor É o amor É o amor Ficou tão lindo, numa suavidade Gostoso, né? Só a voz de mulheres e tal Ficou muito gostoso de ouvir É gostoso porque aqui é só meninas Só minha irmã que é idosa Eu posso pedir mais uma? Claro Já que é aniversário de São Paulo Vamos comemorar Dona Irã Barbosa A gente fez o trem das ondas Vamos fazer o tiro ao Álvaro Vamos lá Chora não, coleguinha Não, não chora Ela estava contando Que teve um Eu tive o A-Fire com ele Ai, que rica Ela é Dona Irã? Oh, oh Nós teve o A-Fire Ah, se o Bixiga falasse, né, tia? Não quero ficar aniversário do Bixiga falasse Se a Bixiga falasse Não chora Não chora Não chora Galvão, vocês eram amigas Vocês chegaram a conhecer o Dona Irã? O Dona Irã? O Dona Irã? É, que eu chamava de Dona O Dona Irã, senhor, não chegou a ser Dona para nós Só para você, bem É, mas vocês conheciam ele? Conheci Era um pão, né, nosso senhor? É do tempo da minha irmã Que é mais velha Que é mais velha Que é mais velha Olha, tudo é meu Tudo é meu, bem Tudo é meu, graças a Deus Tudo é meu Se bora, então Se bora Vamos De tanto levar Fechada do teu olhar Meu peito até Parece sabe o que Tava de tirar o aro Que não tem mais onde forar Não tem mais Teu oia mata mais do que bala de algarabina Que vendeu estriquilina Que peixeira de baiã E o teu oia Mata mais que atropelamento De atomóvel Mata mais E fala de revólver Ai meu Deus Que é isso De tanto levar Fechada do teu olhar Meu peito até Parece saber Ó, vou ficar aqui, ó Tava de tirar o aro Que não tem mais onde forar Sua linda Tava de tirar o aro De tanto levar Fechada do teu olhar E o peito até Parece sabe o que E o que Ava de tirou a varou Não tem mais onde forar Sabe o que é? O que Teu oia mata mais do que bala de algarabina De veneno estriquilina E peixeira de balão Oxi Oxi Teu oia mata mais Que atropelamento De atomóvel Mata mais Que sala de revólver Saiu bom? Saiu bom demais Saiu bom? Ai me escolhei uma prenda na dança Ficou ótimo Que letra que vocês Como que vocês mudaram a letra? Não, essa a gente não mudou, né? A gente mudou? Não, mata mais do que bala de revólver Mata mais do que bala de revólver Eu entendi o que você tinha falado Mas é sola de revólver Eu entendi Não Essa nós fizemos na risca ali Ah, eu achei que fosse um sola de revólver Eu falei não, acho que eu entendi mal A outra música é que ela tá pedindo parceria Ah, tá pedindo parceria Ela tá querendo mudar Isso, isso Ah, triste Qual é a surpresa? A ela, ela é De cara, qual é a surpresa? A surpresa desse ano de 2018 Eu sei bem Maravilhosa É que nós, Barra da Saia E as Galvão Teremos um show juntas É mesmo Que vai percorrer os teatros do Brasil Olha só Serão alguns shows, portanto, contratantes A agenda está aberta Reserve a sua data É um show imperdível Qual repertório? Bom, não pode faltar a boa e música caipira sertaneja Tradicional, né? Sertaneja raiz Raiz Com as músicas também do repertório das Galvão Da Barra da Saia Vai ser lindo Vai ser um show lindo Pra família A gente já teve uma prévia aqui É, nós vamos Depois a gente traz também Além do Mário Busco ali Nós vamos trazer O Mário Campanha Que é o nosso maestro O nosso arranjador O nosso O nosso Nosso marido Aqui a gente tem também Elas dividem, né? O marido É Elas dividem o marido O seguinte, bem Sim, sim Você vai ter que aguentar mais quatro Porque ele já está cansado Te vira, meu querido Segura essa E o Busco Que também é o nosso diretor musical Que acompanha Que faz os arranjos Então vai ter o Mário e o Busco Pra cuidar de seis Eu estou com um pouquinho De pena deles Um pouco Eles vão ter que Revolar É um privilégio Porque 70 anos de carreira Do lado de vocês aqui Mas é o maior privilégio A gente tem consciência disso Por isso que a gente sabe Que vai ser um show maravilhoso Onde a gente realmente Vai mostrar essa admiração Que elas sabem Que a gente tem Na história da Barra da Saia Que privilégio poder cantar com o ídolo Nossa, demais Não é? Poder trabalhar com o ídolo Mas já tem show hoje Nós temos Esse é o projeto para o ano Mas já tem show hoje Das Galvão 70 anos de história Hoje, dia 25 de janeiro Às nove horas da noite No Teatro J. Safra Que fica na rua Joseph Krius É isso? O nome da rua? Isso, exatamente Joseph Krius 318 na Barra Funda Além disso Olha só Tem livro, DVD E documentário das Galvão Um DVD e um documentário aqui Ó, gente Tem uma biografia também Entra, tia Finge que é bailarina de Faustão Eu já estou rindo Você acha que não? E quem quiser entrar em contato Com a Barra da Saia O telefone é 11 3873-9169 Ou então 99361-4064 Tem site? Tem sim, senhora Barra da Saia.com.br E em todas as redes sociais Barra da Saia E nesses telefones Barra da Saia E também esse show Com Barra da Saia As Galvão Também pode ligar Ah, já está vendo? Já está valendo Já está valendo Já está Que legal Vocês têm rede social? Temos sim O que é isso? O que é isso? Instagram, Facebook Facebook, Instagram Beijoca? É, deu beijoca Ela falou o que? Facebook, Instagram Facebook, Instagram Tem? Iogurte Iogurte tem lei Casa Olha, é o seguinte O site nosso Asgalvão.com.br Quer passar um e-mail para nós? Asgalvão Arroba Asgalvão Pronto Que fina Pronto não Tem mais coisa Vamos lá O Face também Asgalvão Soberanas E quem quiser também Apresentar a gente Nas coisas aí, né? Sim Então, aí nós também temos aqui O telefone 3221-0727 Que é o Mariporã Produções E a nossa assessoria de imprensa Ai, bem Olha Nós agora temos assessoria de imprensa 70 anos de carreira Ai, como é bom Nós vamos datar nos 70 anos de vocês Se Deus quiser Com a graça de Deus Se Deus quiser Projeto a longo prazo A longo prazo A minha irmã vai levar o balão de oxigênio dela Mas vai estar todo mundo junto E ó, Dede Dede também um recadinho depois Diga, Dede Não, 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 não Acabei Não acabou, não acabou Ela queria cortar, né? Ela não acabou Não, ela queria cortar Não, perdão Não acabei Não acabou Eu parei no Face É Na assessoria de imprensa Assessoria de imprensa Que é a Luana Lázaro E só Ah, tá pronto Diga, Dede O meu recado é só pra seguir a gente no Instagram Que a gente atualiza lá todas as vezes Todas as novidades são no Instagram Que é Barra da Saia Pronto Era só esse recado Mas é essa aí Ah, tá bom Pôs uma pergunta pra fazer Diga Pergunta O rapaz é casado? Aquele lá O Mário Bosco? Ele é casado Ele acabou de falar que é com as quatro Com as quatro Casado com as quatro Aqui é tudo assim Quem tem quatro não tem nenhuma, né? Bom, quem tem quatro tem cinco, né? Quem tem quatro tem nada, hein, gente? Fica esperta, fica esperta Bom, meninas Foi assim Um prazer muito especial Para o programa Pra mim, pessoalmente Pra minha carreira Tô muito feliz de tê-las aqui Desejo vida longa Sucesso E que esse feriado Marque o começo de uma nova vida Pra todas nós Amém Sempre juntas Sempre mulheres É isso mesmo Unidas Amigas Torcendo uma pela outra Exatamente Colaborando Deixa eu contar uma coisa aqui Fique à vontade Fique à vontade Bem rapidinho Na comemoração Na inauguração do Ibirapuera Sim Que foi no dia 25 de janeiro de 54 A minha irmã já tava lá Ah, é? Não sei Cantando beijinho do Só você, né amor? Só você Beijinho do Ela falou pra eu Ela vai falar Que é nós Pronto, acertou Então, bom feriado pra vocês Pra você também Bom show Igualmente Vocês têm show, né? Temos show hoje No Teatro Safra É isso Nos vemos, né? Nos vemos pela vida Nos vemos pelos shows Nos vemos e esperamos você No nosso show Barrada Sem As Galvão, né? Claro Certo E ó Mais uma coisa Nós vamos desfilar no carnaval Pelas rosas de ouro Arrasou Pronto Não falta mais nada Uma pose pra foto Olha lá Ai, olha lá Tchê Ai, que graça Todo mundo aqui assim Adoro Você gosta de fazer retrato também? Pronto Agora vocês estão liberadas Quer mais uma? Obrigada Obrigada